Quero ter mais uma vez Sejas dona do meu ser Faz de mim o que tu bem quiseres E depois da fantasia Sejas minha companhia Faz-me feliz um pouco mais E deixar lá fora o frio E espantar esse vazio Dos meus dias tão iguais Não me deixa adormecer Eu só quero ver o amanhecer E saber que tu estás aqui Que de mim não vais fugir Tudo em nome do amor Eu irei contigo aonde for Descobrir o sonho e o prazer Que só existe em ti Esse amor nunca se cansa Quero ser tua criança Essa noite não vai ter mais fim Toda vez que eu te tocar Tudo vai recomeçar Não te vou deixar fugir de mim E depois da fantasia Sejas minha companhia Faz-me feliz um pouco mais E deixar lá fora o frio E espantar esse vazio Os meus dias tão iguais Não me deixa adormecer Eu só quero ver o amanhecer E saber que tu estás aqui Que de mim não vais fugir Tudo em nome do amor Eu irei contigo aonde for Descobrir o sonho e o prazer Que só existe em ti Não me deixa adormecer Não me deixe adormecer Eu só quero ver o amanhecer E saber que tu estás aqui Que de mim Que de mim não vais fugir Tudo em nome do amor Eu irei contigo aonde for Descobrir o sonho e o prazer Que só existe em ti Que só existe em ti